Música Nós estamos aqui na região turística das Agulhas Negres e aqui se desenvolveu essa truticultura poderosa, eu digo praticamente 90% da produção de truta no Brasil está aqui. Por isso essa importância da Via Dutra aqui, que é uma artéria do Brasil e está margeando exatamente a principal região produtora. O que a gente precisa para ser região produtora de truta? Águas limpas, geladas e abundantes. Esse é o principal recurso natural que é muito raro encontrar no Brasil. Olha, vou dizer para você, o segredo de uma boa preparação basicamente é o ingrediente, a truta. Esse é o grande potencial que nós temos aqui na nossa região. Como nós estamos dentro da região produtora, nós conseguimos selecionar com muita facilidade bons fornecedores que nos fornecem esse peixe nobre de uma maneira perfeita, pronta para a boa cozinha. Nós fazemos ela de uma maneira caipira, fritinha no fubá e fazemos ela num molho sofisticado de maracujá com mel e pimenta rosa. É por isso que é um grande sucesso culinário na nossa região. Porque nós estamos aqui na mantequeira, que na linguagem indígena chama-se berço das águas. Essa é a tradução indígena de mantequeira.